O Bande Bom Dia, edição de... Ah, esse... Obrigado, viu, lindo? Obrigado, viu? Obrigado. Então, acabou de me dar aqui o controle do ar-condicionado. Impossível, eu tô sentindo calor numa noite de inverno. Sapeada, sapeada. Mas, enfim. Dizia eu, que está no ar aqui, mais uma edição do Bande Bom Dia. Dia 6 de agosto de 2024, hein? É uma terça-feira, cara. Bom dia, bom dia. Muito bom dia pra você ouvinte da Bande em todo o Brasil, em todo o mundo. Muito bom dia, homem vinheta. Uou! Bom dia! Bom dia, ia, 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 ia. É peleta. É peleta. O chá, o chá, o chá que é peleta. É peleta. Mais tá quente. Ai, meu Deus do céu. Ai, a gente se diverte, né? E aí, cara? E aí, cara? Bem, graças a Deus. E você, meu querido? Bem, graças a Deus também. Como é gostoso, né? Uhum, uhum. Como é gostoso a gente poder se dar bem. É isso aí. E o mais importante, né? É abrir esse microfone aqui e comunicar pro povão brasileiro. Povão brasileiro. Todo mundo tá acordando agora pra trabalhar. Aí você falou tudo. Que já acordou. Que tá indo embora descansar. Aí você falou tudo. Muito obrigado, viu, gente? Muito obrigado. Muito obrigado. Olha, chegam mensagens aqui já de cara. É. É solicitando que o nosso diretor Pidonso se acorde. Olha lá, ó. Todo mundo aqui já mandando. E aí? O pessoal já... A gente combinou ontem. Combinou ontem. Mas peraí. A gente tinha combinado o... Xalão! Ó, o que eu lembro que o Pidonso pediu... Eu não vou nem abrir ali que... Vai que ele tá ali mesmo. Tá, tá. O que eu lembro que ele pediu foi o pessoal mandando a mensagem Acorda Pidonso. Ah, de áudio, no caso. De áudio. Ah, tá. Então, gente, manda... Viu, gente? Quem tá mandando texto aqui é mensagem de áudio, viu? Pra acordar o Pidonso que a gente combinou ontem. Combinou onde acordar ele, porque, nossa, agora o príncipe tem que ser acordado. Nossa, agora é. Nossa, bela adormecida. Nossa, temos que despertar ele. É, daqui a pouco vai pedir um beijinho. Ah, vai... É brincadeira, viu, cara? Mas já que ele pediu, né? É, já que ele pediu. Isso aí foi um pedido do nosso diretor, a gente não vai negar, né? Não vamos negar. Então, pode mandar aí. Acorda, Pidonso, 11-9-9-9-1-9-1-9-7. Coloca o radinho do lado aqui da caixinha. Isso. Coloca o radinho aqui pra ele ouvir. Aqui, peraí, peraí, peraí. Isso, pra ele ouvir as mensagens do ouvinte. Gente, eu vou colocar aqui o rádio. Coloca aí que o ouvinte vai ser o alarme do Pidonso. Gente, agora isso é uma coisa boa. Vai. Agora o Mita. Já tá lá o rádio. Explode mensagem. Já tá lá o radinho. Vamos lá, ó. Pidonso, filha da Mãe Saruê. Boa, boa. Até buzinou, até buzinou, até buzinou. Mais, mais aqui. Bom dia, Tadeu. Bom dia. Acorda, Pidonso. Bora pra luta. Boa, boa, boa. Aqui já começou. Valeu, 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 cara. É isso, isso. Mais, mais. Bom dia, bom dia, bom dia, galerinha. Acorda, Pidonso, vagabundo. É isso, é isso. Vamos trabalhar. Aqui é o Alcemi da Cidade Tiradentes. Forte abraço, pessoal. Valeu, Alcemi. Tamo junto, cara. Abração pra você. Boa, nosso alarme, nosso alarme. Acorda, Pidonso. Seu Saruê da Feb Tiff. Vamos trabalhar. É isso, é isso. Vai, vai, vai. Valeu, valeu, meu lindo. Eu escutei mexendo lá. Já escutei se mexendo. Ele tá começando a acordar. Ele tá começando a acordar. Bom dia, bom dia, Band FM. Oi. Pidonso, meu Saruêzinho. Vamos acordar, vamos acordar. Terçou. Olha lá, olha lá. Terçou, terçou. Terçou, gente. Ele vai acordar, ele vai acordar. Ele vai, ele vai, ele vai. Tá se mexendo, já percebi já. Olha lá, olha lá. Acorda, Pidonso, filho da mãe. Olha lá, olha lá, olha lá. Isso, isso. Vamos, Saruêzinho. Acorda aí, Pidonso. Olha lá, olha lá. Seu Saruêzinho. Você não é o diretor? Acorda, Pidonso. Ele já tá se mexendo. Acorda, Pidonso. Seu seu filho da mãe. Não é linha. Acorda. Acorda, Pidonso. Bom dia, filho da mãe, boa. Acorda. Tá aí, boa, 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 boa. Pessoal, tá mandando acordar. Tá mandando. Vou dar mais um play aqui, não é possível que ele não vai acordar. Cadê? Vai acordar. Pera aí, pera aí. Bom dia, Tadeu. Bom dia, Márcio França. Aqui é o Plácio do Carreiro. Que Deus abençoe a nossa terça-feira aí, tá bom? Acorda, Saruê! Ô, o que que é isso, hein? Ô, gente, o que que tá acontecendo? Ô, meu querido. Ô, queridão, você não tinha combinado com o ouvinte ontem? Do ouvinte acordar você? Você não combinou? Então agora toma, velho. Combinou? O nosso ouvinte aqui é ponta firme, cara. Ô, tá acontecendo, Jardimão. O ouvinte tá acordando você. Tá uma ventaria aqui na minha porta? Ah, na minha porta. Na minha porta, quer dizer, já virou a casa dele. Daqui a pouco vai ter um tapetinho aqui. Bem-vindo. Vai colocar o tapetinho, seja bem-vindo. Sai daí, meu. Sai daí. Sai daí. Não, sério, é briga, é briga. Não é briga, é... Ai. Tô me acordando você. Ai. Mas que coisa, cara. Gente, aconteceu, é briga? O que que foi? Não, não é briga. Bom dia. Bom dia, meu filho. Bom dia, bom dia. Nossa senhora, gente, o que que foi? Bom dia. Bom dia. Bom, falta educação, cara. Nossa senhora. Você não tinha combinado ontem do ouvinte acordar você? Eu? Aqui eu. Sem você. Nossa, gente. O ouvinte foi ponta firme aqui, ouvinte da Band. Não nos abandonou. O ouvinte não esquece, velho. O ouvinte não esquece. Eu já tinha esquecido. Eu também. Nossa, gente. Mas olha, sacou se acorda assustado? Que loucura, hein? Eu achei que era briga, alguma coisa. Mas o que que foi? Não, sério? Não, foi o ouvinte que gritou. Acorda, Pidoncio. E aí dá umas buzinadas também. Não, como acorda o quê? Acorda. Põe um aí pra ele ouvir. Tem um pra ele ouvir. Ô, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Bom dia. Esse tempo aí que o Tadeu tá colocando os áudios pra todo mundo ouvir. De acorda, Pidoncio, vai dar a hora que ele entra mesmo. Seis horas da manhã. Um beijo. Aí, ó. Tá vendo? Você viu? O ouvinte falou o quê? Que a gente ficou acorda, acorda, acorda. E ia acabar o programa. Você vai acordar no mesmo horário de sempre. Mas é como assim? O ouvinte mandando eu acordar, por quê? Porque você combinou ontem. Ô, filho, será que eu tenho a balançar a sua cabeça pra pegar no trânsito? Ele tá ficando velho também, tá com Alzheimer já? E o que que tá acontecendo, filho? Você combinou com o ouvinte. Coisas, ó, ó, ó. Ô, Pipi. Bom dia, bom dia, minha flor. Aí, ó. Bora acordar, minha flor de lótus. Ai, que bonitinho, ó. Minha flor. Minha flor de lótus. Nossa, gente. Ai, aaaaa. Você entendeu? Ontem, na hora que o ouvinte falou, ah, cheguei, cheguei, cheguei atrasado. Que eu falei, então me acorda. Ah, é verdade. Você entendeu? E o ouvinte é fogo, hein, Jadeu? O ouvinte não esquece, gente, cara. Bom dia pros ouvintes. Bom dia, as ouvintes. Aí, ó. Obrigado por me despertar. Mas de verdade, Jadeu, eu assustei, viu? Sabe quando você acorda assustado dando uma cabeçada na parede? É mesmo? Eu acordei e tava tudo enrolado nos fios ali. Você dorme profundo mesmo, né? Não, quando eu pego no sono, Jadeu. Que nem não há santo que te acorde. Graças a Deus. Eu tenho um sono pesado, Jadeu, eu graças a Deus, eu espero que um dia eu nunca precise tomar remédio, nada pra dormir. Mas porque eu durmo bem, né, Jadeu? Entendi. A gente percebe que você acorda aqui quase na hora que terminou o programa. Agora eu queria entender, Pidão. Se você tá dormindo todos os dias aqui, o teu cachorro não sente falta de você? Peraí, peraí. Ele tá se alongando aqui, gente. Não, no seu tempo, querido. É no seu tempo. É, a gente tem que esperar. É. O que você perguntou, Jadeu? Desculpa. Se o teu cachorro não sente falta de você, dormir sem você? O lupécio? É. Já deu, na verdade, sente. Mas é... Ah, tadinho. É o que tá acontecendo, é o que vocês acham que eu tô dormindo aqui o tempo todo. Não. Eu chego mais cedo, Jadeu. Eu chego aqui três, três e meia. Uhum. Quatro horas. Entendi. E ninguém vê você chegando, cara? Ninguém vê? Ninguém vê os meninos aqui. Na maioria que eu chego aqui, estão dormindo. Ah, sim. Aqui. Eu pego eles cochilando, eu sei a hora que eles cochilam. Aí eu entro, fico quietinho, pra não casar barulho, né? Entendi, entendi. Aí eu abro minha portinha aqui... Mas tá cheio de computador aí, não fica muito quente demais aí, não? É quentinho, isso aí é quentinho, Jadeu. Mas você gosta? Ah, eu gosto. Sabe esse negócio aconchegante, Jadeu? Entendi, entendi. Eu gosto, eu gosto. Até porque eu tô meio cansado. Eu tô... Sabe o que tá acontecendo lá as Olimpíadas da Vila, né? Graças a Deus. É, é. Ô, reta final, inclusive, né? Inclusive, ontem teve travessia ao corgo. Mentira. Sabe aqueles corgos que passam do lado dos rabacos? Aquele estreitinho? Não tá muito diferente lá. É, não tá, cara, pô. Lá no Rio Sena... Lá também, o negócio tá feio. Então, travessia do corgo é bem legal. Que loucura, os caras atravessam mesmo. Não, mas não nadando. Ah, tá. Tem uma ponte, uma madeirinha. Entendi. Eu vou dar um exemplo. Como é que é? É assim, um corgo? Sim. Ele tem uns dois metros, dois metros e meio de largura. Entendi, entendi. Tá? Então, a gente coloca uma madeirinha, que é uma ponte. Tá. Não tem como atravessar. Então, é uma ponte. Só que aí, são etapas, né? Sim. A gente vai diminuindo, vai estreitando. É uma prancha, uma tábua. Aí, vai estreitando. Só que, conforme vai estreitando, é assim, ó. A pessoa passa, ela tá zerada. Então, ela passou pra lá. Tá. Na hora de voltar, ela tem que tomar um copinho de cachaça. Ah, esse é o desafio. É o desafio. Olha. Voltou pra cá, a gente diminui a madeira. E passou pra lá, mais um copinho de cachaça. Até a que madeira, a que espessura a pessoa consegue passar. Tem hora que aí, a galera vai caindo, vai, não tem aí. É tipo a ponte do rio que cai, sem a bola. Sem a bola. No lugar da bola, é a cachaça. Não, o bosta tá lá no fundo. Não, não. O corgo é bom te falar, hein? Porque é um desafio, né? Caiu lá, já viu, né, Jadeu? É um desafio pra quem não... É doença de pé, ele é tudo. Aí pega tudo. Sorte daqueles que, quando cai, cai em cima do sofá. Porque, às vezes, passa um sofá boiando. Desafio pra quem não é assistir também. O cheiro deve ser uma coisa louca. Não, é demais. É demais. Jadeu, as Unicredas da Vila estão um sucesso. Muito legal, gente. Quem puder ir, vá. Os ingressos são bem baratinhos, né, Pidão? Bem baratinhos. Ontem saiu a primeira medalha de alumínio. Ô, que le... Ah, não tem medalha de ouro. Não, tem medalha. É muito caro, né? Tem medalha... É que a gente fez tudo de recicragem, né? Sim, sim, sim. Então tem a medalha de alumínio, a de vidro e a de papelão. Olha aí, cara. Que são os três materiais reciclados. Entendi, entendi. Então ontem saiu a primeira medalha de alumínio. Que legal, cara. Que é a mais poderosa, né? Depois vem vidro e papelão. Então saiu a de alumínio ontem, que é o UFC no boteco. Olha, gente. Tudo com regra, não tem nada, né? Não, tudo regra. Tem juiz, tem tudo. O que você pode ser usado no UFC. Entendi. Por exemplo, o que pode ser usado? O taco de sinuca pode ser usado. É garrafa, mas só de cerveja, o casco marrom. Entendi, entendi. Pode ser usado na briga, tá? Copo. Só aqueles de... O americano. Sim. De cerveja. Não pode ser usado aquele pequenininho de meiota. Tá, tá. Não pode. Não pode. Porque pode entrar no olho. Ah, tá. O de vidro... Ah, tá. Entendi. Segurança primeiro, né? A gente preza muito por isso, né, Jadil? Ah, sim. É tudo organizado, né? A gente preza por segurança, o bem-estar do nosso competidor. É muito importante, né? Sim, isso que importa. Gente, vá ver. Olimpíadas da Vila do Pidoncio. Tá demais, tá demais. Tá demais, tá demais. Vai lá assistir. Teve também a etapa lá do Sinuca, né? Sinuca também é legal de assistir, hein? É demais, Jadil. Demais. E posso falar, os grandes jogadores de Sinuca residem nas vilas. Então lá. Ó, tá o Taco Fino. Bola 3. Somos os jogadores. Bola 3, Taco Fino. Bola 3. Caçapa Pronta. Caçapa Pronta tá lá também. E são os melhores, né? Entendi, entendi. Ontem foram eliminados, tá só os três que vão disputar medalha, vamos ver quem vai ganhar de papelão. Olha aí. Tá entre, eu acho que a de alumínio tá entre o Taco Fino e o Caçapa Pronta. Gente, só vai descobrir quem for lá ver. Na Vila. Garanta o seu ingresso lá. Olimpíadas da Vila do Pidoncio, o pior de nós. Vamos fazer o Quem Mama Não Esquece aqui, o ouvinte tá pedindo. Vamos fazer o Quem Mama. Quem Mama nas Olimpíadas, inclusive, viu? Quem Mama é legal. O casal se conheceu durante o salto com o Vara. O Quem Mama é legal. Tava unidos ali o time feminino e o masculino. Ah, entendi. E aí eles se conheceram. Mais uma história linda das Olimpíadas, né? Gente, é o Quem Mama Não Esquece, que é um quadro que nós inventamos aqui no Band Bom Dia. E descaradamente copiaram, né? A própria casa copiou, né? A própria casa. Acho que é umas 11 horas, né? 11 horas entra no ar. Tá todo o Brasil. Olha, gente, eles foram tão descarados que o nosso é o Quem Mama Não Esquece. Exatamente. Eles colocaram Quem Ama Não Esquece. É muito cara de pau. Não quiseram nem disfarçar. É uma paródia. Claramente é uma paródia. Claramente. E aí tem o Mugilo. Sim, sim. O Mugilo que quer imitar minha voz. Não chega ao tom. Espera aí. Isso quer dizer que a Tatá tenta me imitar? É isso? É. Bom, me sinto honrado. Tatá é uma baita locutora. Excelente comunicadora. Pra mim é uma honra. Pra mim é uma honra. É, ué. Enfim. Só que o nosso aqui é o original, né? Exatamente. Aqui não aceite cópias, tá? Então esse casal, qual vai ser o nome da menina que você vai fazer? Como é que é? Não, 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 não. Não, 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 não. Não. É o seguinte. O diretor de um elenco, de uma novela, de um filme, de uma história, ele seleciona os atores conforme o personagem. Eles têm que ser... É característica, característica... Característica. Característica. A personalidade. Uhum. O jeito. Então você tem mais o jeito da menina. Ah, meu. Então você vai ser a... Deixa eu ver. Fabiola. 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 Isso. Tá. E você vai ser o... Everton. Everton. Fabiola e Everton são os saltadores com vara, né? É. E eles vão se conhecer agora durante as Olimpíadas. Um romance que vai ficar eternizado aí por conta dos jogos. Isso, isso. É isso. Eles estão na França, não? Estão na França, né? É. Estão na França. Estão lá nos Jogos Olímpicos, né? Estão lá, estão lá. Estão lá, estão lá. Estão lá. Essa história é uma história linda que vai te emocionar. Liga pra todo mundo, acorda todo mundo, porque vai começar o Quem Mama Não Esquece. Quem Mama Não Esquece. Quem Mama Não Esquece. Então é isso, gente. Hoje no Quem Mama Não Esquece, essa história que o Jadeu já deu uma... Já fez a sinócrice. Quem? A sinócrice. A sinopse. É. Então do casal aí que se conhece nas Olimpíadas e vão... Acho que se apaixonar. Não posso aqui também dar o Spock, né? Aquele o... Da quem? Spock. Aquele que trabalhava no... Não, é spoiler. Ah! É estragar a surpresa. Estragar a surpresa porque a história realmente é emocionante, é de chorar. É uma história que vai marcar pra você no final de semana contar pros amigos. Então, gente. Vamos se emocionar, Jadeu? Vambora? Vamos, vamos, vamos. Tô chorando já aqui. Já? Então, vamos lá, gente. Já tá aí no ar o... Quem Mama Não Esquece. Quem Mama Não Esquece. Esse é o... O locutor lá do estádio. Ah, meu Deus do céu. Vamos lá, gente. Ô, cadê meu técnico, hein? Cadê? Ô, ô, ô. Wilson! 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 O cara de garçom virou técnico de salto com vara. Wilson! Wilson! Meu técnico. Gente, eu... A torcida tá muito alto, gente. Eu vou pedir pra... Eu vou pedir pra torcida diminuir. Eu vou... Eu preciso de concentração. Tá, eu vou saltar. Mas eu preciso de concentração. Ó aqui comigo, ó. Tchá! 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 Aí, vai! 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 Cadê minha vara, hein? Alguém viu minha vara? Vai ficar difícil. Será que eu roubar minha vara, gente? Ai, gente, cadê? Eu não tô achando. Ai, cadê? Ai, meu Deus. Oh! Amigo! Você trabalha aqui, não? Excuse me, excuse me. Do you speak Portuguese? Oi! Do you speak Portuguese? Oi! Do you speak Portuguese? Oi! Ó, o pessoal da arquibancada! Tô falando com a menina, abaixa um pouquinho. Oi, pois... Você fala português? Fala, porque você não perguntou antes. Eu não sei. Desculpa, é... Prazer, meu nome é Fabiola. Fabiola, tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem. Everton. Isso, é. A gente se trombou na Vila Olímpica. Lá, a gente tá no time Brasil, né? Ah, você tá. Você tava no barco comigo, atravessando o rio do... O rio lá do Milo? Do Mamilo? Não! O Sena, não é? É... Ah! A gente tava. Não é? O do Mamilo é lá no Cairo. É. Ô, ô, já deu? Não, é Fabiola o meu nome. Ah, é? Nossa, que eu... Parou, parou, parou. Cortou, cortou, parou, parou. Puxa, perdi o personagem. Perdi bem no meio da... Agora, desculpa. Agora, desculpa. Você não pode perder o personagem. É, não, gente. Pediu o personagem. Opa! Eita, vamos concentrar aqui. Vamos concentrar. Vamos lá. Porque senão o ouvinte não compra a história. Você viu que eu perdi? Não vai. Vamos lá. Atenção. É, atenção. A gente tava lá na Vila, ok? Atenção, silêncio. Vai, torcida. Ok? Segurou a torcida. Vem, Fabiola. Então, é... Parou, pera, não. Pera, calma, Fabiola. Ok. Atenção. Eu vou chegando. A ação! É, Fabiola. Então, gente... A gente tava lá na abertura. Eu, então? Você não é meio estranho. Você tava pilotando o barco, não? Não, não tá. Eu sou da delegação, lindo. Ai, delegacia. Você é delegada aqui de Paris? Não, não. É você, filha da... Vai xingar a tua mãe, Lazaren. Tô xingando a gente lá, ó. Eu nem saltei ainda, ó. Torcida vagabunda. Me xingando, você viu? Você não pode xingar a torcida? Ai, mas eu posso te falar. Como é que coisa? Desculpa, Fabiola. Eu tô tenso, né? Ai, quem é que não tá? Eu tô aqui tremendo. Você não sabe o que eu treinei. Eu tô há quatro anos me preparando pra tá aqui, né? É mesmo? É mesmo. Ah, mas vai dar tudo certo, viu? Eu não tenho condições, né? Brasileiro, não tinha condições de treinar nada. Ó, sabe se você tem uma ideia? Eu treinava no meu quintal com a vara de bambu de varal de secar a roupa. Mentira! É... Mas não quebrava a vara? Oi? A vara... Várias vezes. Ai, credo, gente. Ó aqui essa cicatriz aqui na minha costela. Ai, que horror! Isso aqui foi uma vara que entrou aqui, ó. Meu amigo! Ela quebrou a lasca, pegou aqui do bambu, ó. Ai, credo! Aqui, ó, tá vendo? Eu tenho a lasca do bambu aqui ainda, ó. Ai, eu posso tocar? Põe a mão pra você ver, ó. Pera aí, deixa eu colocar aqui. Isso, põe a mão. Tá duro, não tá? Tá duro! É, então, ficou dentro. Ficou dentro. E você convive com essa dor todos os dias? Só quando faz frio. Mas o frio dói. Por que dói no frio? Oi? Por que dói no frio? Não sei, pergunta pro frio. Pergunta pro... Eu vou saber. Ai, bem ignorante você, viu? Mas eu vou deixar passar porque você tá nervoso. Mas desculpa, você faz o quê? Eu... Eu salto com vara. Não, não é possível. Sim! Sério? Você é garota de programa? Não, eu pratico o mesmo esporte que você. Ah, nossa! É que você falou um negócio de vara. Nossa, olha a minha cabeça, como é que tá? Também são quase um mês sem nem, ó. Eu tô numa necessidade, viu, Fabiola? Mentira. Você tá solitário? Tá sozinho? Ai, também posso falar, Fabiola. Eles não deixam aqui na Vila Olímpica. Não pode. Não pode. Você vê que coisa, né? Não pode fazer amor aqui na Vila Olímpica. Nossa senhora, gente. Não pode. Ai, mas a gente pode dar uma escapadinha. Eu fui despenar o Sabiá no banheiro. Você acredita que tinha uma câmera lá? É você, é o lazarito! Nossa, esses caras não pararam de me xingar. Ah, eu vou sair daqui ainda. Não, não dá. Tem câmera pra tudo. Descapelar o Sabiá. Despenar o Sabiá. Não, de verdade. Tem câmera pra todo lado vigiando a gente. Vamos combinar o negócio. Que hora que a menina é, hein? Que hora que eu salto, hein? Deixa eu te falar. Na verdade, eu vim aqui até você porque eu acho que eu perdi minha vara, gente. Não, você tá de brincadeira. Eu acho que eu perdi minha vara. Você sabe que teve um ano numa Olimpíada que roubaram a vara da menina, hein? Sim, então. Ai, credo. Eu quero minha vara. Eu quero minha vara. Eu quero minha vara. Nossa, que escândalo, gente. Isso que é preciso de uma vara, hein, Fabiúla. É gol! É gol! É gol! É gol! É gol! E aí eu vi um jogo de tênis de mesa. Tinha 30 mesas do lado do carro. O cara não conseguia... Eu não conseguiria me concentrar. Um monte de gente gritando durante a minha partida. Não dá, gente. Não tem como. E você vê, no mesmo espaço, os caras saltam de vara, correm 100 metros rasos, não é nada. Lança o martelo, né? Aquela bola. Lança o martelo, lança... E aí, a torcida... Você não sabe se a torcida tá torcendo pra você ou pro cara que lançou uma arreta. Ah, meu, eu vou te falar, viu? Eu não sei se eu venho em 2028, não. Você não viu a minha vara por aí? Ela tem um lacinho rosa. Ah, você colocou um lacinho rosa pra quê? Pra diferenciar? Sim, sim. A minha não. A minha eu pintei a cabeça de vermelha. E você conseguiu achar a sua vara também, não? Já. A minha tá guardada dentro do tubo. Ah, entendi. Por isso que eu falo. Você já viu o pescador que guarda a vara no tubo? Vim, vi, vi. É a mesma coisa com a gente. Tem que trazer um tubo. Você pegou, eu vou te ensinar. Me ensina. Você compra um tubo de PVC, de 4 polegadas. Tá. E aí, cabe sua vara direitinho dentro. Ah, encaixa direitinho? Encaixa direitinho. Você põe a cabeça na ponta do tubo e vai empurrando. Entendi. Eu quero minha vara. Eu quero minha vara. Eu quero minha vara. Ai, louca, louca. Que hora que eu salto, hein, gente? Ó, se for pra eu saltar por último, eu não vou saltar mais merda nenhuma também. Não! Ah, meu, eu vou te falar, eu tô de saco cheio. Você tem que saltar. Você vai ter que passar os 6,5 que o menino fez lá, hein? Quanto ele pulou, aqueles engraçados? 6 metros e meio. Ô, lazarento, viu? Vai ter que pular. É alto, né? Meu Deus do céu. Mas deixa eu te falar. Eu vou estar aqui torcendo por você. Quem pula primeiro? Eu ou você? Eu vou estar aqui torcendo por você. Eu vou estar aqui torcendo pra sua vara. Aquela envergadinha. E depois passar você por cima do safado. E aí você cair naquele colchão pra glória eterna. Eu vou estar aqui. Você vai torcer pra eu ganhar medalha de ouro? Eu vou torcer. Sério? Eu quero. Mas você nem viu a minha habilidade com a vara. Você nem viu. Você nem viu. Você nem viu. Como é que você tá assim toda eufórica? Eu acredito. Muito com o seu potencial. Fabíola. Mostra a sua vara pra mim, então, que eu quero ver agora. Peraí só um pouquinho. Eu vou buscar ali. Peraí. Peraí. Sai daí, não. Sai daí, não. Eu vou saltar também. Não tem como ir embora. Ah, você também vai. Eu vou. Deixa eu te perguntar, então. Você vai primeiro que eu ou vou pro aí? Eu vou depois de você. Sério? É, é. Bom, tudo bem. Peraí, eu já volto. Peraí, peraí, peraí. Eu cheguei. Ufa. Dá uma olhada aqui, ó. Gente. Olha, pior que é prático mesmo guardar assim a sua vara, né? Agora, olha que legal. Põe a mão aqui na ponta da vara. Vai escorregando pra baixo. Ai, gente. Você percebeu a textura? Entendi. É diferente. Então, ó, daqui, ó, da ponta pra metade, pra frente, é mais lisa. Percebe, você vê? Olha, gente. Já pra trás, ela tem mais aderência. Você segura, ó, segura na... Deixa eu passar a mão aqui na parte áspera e depois na parte lisa, olha. Aqui, ó. Na parte áspera é mais pra trás, ó. É onde pega, aqui, ó. Ai, gente. Aqui não escorrega, viu, Fabiola? Ó, é gostoso de pegar na sua vara. Não é? Agora, quer ver, ó? Vem da parte grossa e da parte áspera e vem puxando, vem puxando. Isso aqui, ó. Vai até a lisa, ó. Vai escorregar, ó. Ai, que barão. Aí, viu? Ai, que gostoso. Viu? Ah, deve ser muito gostoso soltar com essa vara, hein? E essa vara aqui, ninguém sabe, mas quem fez pra mim foi um índio. É mesmo? É verdade. Então ela tem mais... Ela enverga muito mais. Ah, entendi. É onde eu levo vantagem, né? Graças a Deus. Acho que chegou a sua vez, hein? Chegou? Ai, vamos lá. Você vai saltar. Boa sorte pra você, viu? Obrigado. Boa sorte. Tomara que você passe. Vem cá, dá um abraço. Tomara, isso. Boa sorte. Vai Brasil, vai Brasil. Aí, eita, beleza. Dá mais um abraço aqui, isso. Isso. Ô, me chamaram, peraí. Bicha, não! Bicha, é você, seu trouxa! Você veio me chamando bicha? Bicha! Vamos lá? Eu vou morrer. Vamos lá? Boa sorte, boa sorte. Obrigado. Você vai na sequência ou depois? Eu vou depois de você. Eu vou lá. Eu não sei, eles dão um tiro pra cima. Você é uma pita, hein? Você é a suvia pra mim? Acho que o juiz dá ok, né? É. Ah, mas a suvia, eu não vou ouvir porra nenhuma! É só ficar gritando. Vai, vai, ele vai dar o tiro. Ele vai dar o tiro, aí você pula. Vai dar o tiro? Vai dar o tiro e você pula, tá bom? Então vai, atenção, vai! Tensão, vai chegar a sua vez. Ai, meu Deus. Vai, vai. Ai, pula. Vai, vai lá. Vai. Ai. Peraí, só um minutinho. O que aconteceu? Ô, meu Deus. Você se constundiu? Machucou aonde? Dá uma olhada aqui embaixo do sovaco. Ai, o que é isso? O tiro pegou aqui, ó. Quem mama, não esquece. Sensacional! É isso, gente! Essa é mais uma das manjadas histórias de amor que já aconteceu comigo, com você e com todo mundo. É a história do cara que perdeu a casa e da gata que perdeu o cara. Diz mais ou menos assim. O quê? De meu amor. Aonde? Aonde? No paraíso. Do tudo que eu tenho. Por um amigo. Seja sobre o sol. Sobre o sol. Ou debaixo de chuva. Debaixo de chuva. Por minha alma gemir. Olha, Valdilene ama o Wilson! Wilson! O Wilson? Técnico aí do salto com vara. O Wilson tá em todas, né? Abraço aí, tudo de bom, cara. Alô, Reinaldo, bom dia! Ai, 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 viu? É muita loucura, gente. É o quem mama, não esquece. Quem mama é demais, né? É exclusivo, é Band FM. Sozinho na cama. Vou mandar um abraço aqui pro Adriano. Mandou mensagem de voz também. Vamos ouvir aqui. O engraçado é, na hora que acontece um lance lá, até importante, nas Olimpíadas, aparece a imagem de alguém mais importante no telão. Aí todo mundo aplaude. Não se sabe se tá aplaudindo pra pessoa que aparece no telão ou pelo lance. Então... Adriano do Ebu das Artes, Pitócio. Eu quero participar das Olimpíadas da Vila, mano. Escreve aí. Eu sei cuspir. É, então, no cuspe à distância. Então, mas tudo bem. As pessoas... Agora não dá mais também, né, gente? Vocês precisam entender que é uma preparação. Sim. Pra 2028, quem quiser participar, já começa a treinar, começa a frequentar a vila, tá? Aí vai chegar lá, a gente vai ver a sua capacidade, vai fazer os testes. É isso aí. Pra você participar. Não é assim também, né, gente? Não é bagunçado. Não, não é bagunçado não. Existe uma organização. É. É isso. Não se inscreva, já começa a se inscrever hoje. Vai treinando aí, a sua modalidade favorita. É, meu, não é assim não. É, e quem sabe você não participa aí dos Jogos Olímpicos da Vila do Pitócio. Boa, já deu. Despertando o pior em você. Bom dia, bom dia. Bom dia. O Brasil Belo de Mauá, vocês são demais. Um abraço. Valeu, meu caro amigo. Obrigado pela mensagem aqui. Tamo junto, tudo de bom. Bom dia, Tadeu. Bom dia, Pitócio. Bom dia. Bom dia, FN aí. Bom dia a todos. Fim. Bom dia. O meu baiteiro aqui. Fica de estrela. Valeu, Igor. Tamo junto, cara. Valeu, filho da mãe. Hein? Ó, 5h37, já vamos falar já do Show Vamos Rir, que tá chegando aí. É nesse final de semana que o bicho vai pegar, né? O programa tá tão bom, vai estragar? Não, filho, que estragar, tem que falar do show, querido. Aproveitar que o programa tá bom. É, audiência. É. Show Vamos Rir, gente. Você quer curtir o Lorota, a Paulete, a balada do Vinheta, a sua interação no palco? Gente, é hiper divertido. O Show Vamos Rir, a gente fala que é muito mais que o stand-up. É muito mais. É muito mais que o stand-up. Você vai ver lá toda a interpretação, toda a descontração. É bem legal. O Show Vamos Rir não é à toa que tá 10 anos de sucesso. Bom, isso aí que eu não entendo. Como é que um show desse faz sucesso? Cala a tua boca! Se você não tem nada de positivo pra acrescentar... Eu não sei, mano. Não, fica quietinho. Eu não sei. Eu vou parar, então, de vender o show. Mas que coisa, cara. Então faz o seguinte, a gente para com o show e acabou. Não, não faça isso. Não faça isso. Bilheteria Express.com.br. Nós estaremos em São Caetano. Gente, é sábado agora, dia 10. É sábado agora, dia 10, São Caetano. Então você não pode perder, não. Ai, mas e aqui? Você não vem. Ai, vem pra cá. Calma, a gente tá tentando. Vamos chegar. Devagar a gente chega. A gente chega lá. Tudo devagar a gente consegue. É isso aí. Bilheteria Express.com.br. 10 anos viajando pelo Brasil, 10 anos fazendo sucesso. São Caetano, é sábado agora. Quer saber o porquê o show vai morrer sucesso? Eu não sei. Eu, de verdade, eu, por exemplo, se... Não é possível, cara. Não, não, eu quero não acreditar. Deixa eu ver como é que estão as vendas aqui. Não olha, não olha. Ixi, não. Ixi. Cala a sua boca, cara. Não olha, que nós vamos passar vergonha. Ó, vou digitar, vamos rir aqui no Google. Ah, meu Deus do céu. Aí vou clicar no resultado aqui, vamos rir, ingressos. Tudo que eu falo vai concretizar aqui. Vai abrir São Caetano. Não! Corre pra garantir o seu ingresso. Tá acabando. Não estou de brincadeira. Já deu, combinou com a minha vinheta. Combinou. Já tem mais assento indisponível, ou seja, já foi comprado, do que assentos disponíveis, que são os verdes. Então vai lá, aproveita que vai cair o pagamento hoje ou caiu ontem. Já garanta o seu ingresso lá e toda essa palhaçada que você ouve no rádio, mil vezes melhor lá no palco do teatro, porque você vai estar vendo os personagens. Ô, meu querido, vem cá, o vinheta tá te pagando pra você falar bem assim no show? Não, não tá, mas eu falo com prazer. Você já foi? Já fiz o show, inclusive. Ah, você não fez? Sim! Você tem essa mancha no seu currículo? Ô, seu filho, vem aqui, deixa eu, peraí, peraí, ó. Já fiz o show e eu posso garantir. Vai, pode falar, Tadeu. É um show muito bom. Então você, ouvinte da band, compre o teu ingresso e vá lá prestigiar. Bilheterexpress.com.br, bilheterexpress.com.br. Dia 10, sábado agora, tem show, vamos rir em São Caetano. Ah, e dia 17, no próximo sábado, aí nós vamos estrear Emerson França e Vida Vlati, dupla do baralho. Opa! Um super show também, que vai acontecer no Teatro Jardim Sul, cara. Vai ser bem legal. Também tá lá vendendo, bilheterexpress.com.br. Dá uma conferida se tá aí no bilheteria, Tadeu. É, deixa eu ver aqui. É só você voltar, é só você voltar. Deixa eu ver aqui. Acho que vai ter o banner aí. Tá no banner do Vamos Rir ou tem um banner específico do show? Não, acho que do Vamos Rir mesmo. Acho que se você abre ali, já vê. Cara, só aparece São Caetano pra mim. Então, tá vendo? Eu clico em Vamos Rir e só aparece São Caetano. É, vamos vir até assim. Ele fala, 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 fala bobagem. Então, gente, mas tá lá. Procura dupla do baralho, que eu espero que esteja lá também. Deixa eu ver aqui no Google. Dupla do baralho. Vai acontecer dia 17 de agosto. É imperdível também, um baita show com várias esquetes de humor. Uma delas é o Superman e a Mulher Maravilha. Eles com mais de 80 anos, um cuidando do outro. Na verdade, a Mulher Maravilha cuidando do Superman, que já tá de cadeira de rodas. Só pra vocês terem uma ideia. Ah, gente, vai lá, vai lá. Dupla do baralho. Vem aí, hein, vem aí. Ó, 541, vou ligar lá no Mickey, tá? Lá na Disney. Vou ligar na Disney, né? Falar com... Ô, é, isso aqui mesmo. Bom dia, já deu. Deu bom dia pra gente, cara. Bom dia, Pidão. Se tudo bem com você, lindo? Wilson! Wilson! Saca, a menina da história achou a vara dela, gente? Tô ligando na Disney, viu, gente? Falar com o Mickey. Vê se... Não sei como é que é o fuso horário lá, se tem gente trabalhando já também. Às vezes... Olá. Olá, boa noite. Boa noite? Boa noite. Quem estou falando? Oh, 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 sorry? Quem estou falando? Sorry? Qual é o seu nome, por favor? Oh, sorry. Meu nome é John. Oh, John. O que é o seu nome? Nice to meet you. My name is Tadeu. I'm from Brazil. Oh, Brazil, yes. Do you remember Brazil? Oh, yes, yes. I love Brazil. Do you love Brazil? I love Brazil. I love Brazil. I love Brazil. Beautiful. Oh, do you speak Portuguese? Eu vou falar em português com você, então? Muito pouco. Muito pouco. Rio de Janeiro. Todo gringo acha que o Brasil se resume a Rio de Janeiro, né? Eu vou visitar o Cristo Redentor. Oh, Cristo Redentor. Já foi no Cristo Redentor. Sim, e também eu conheço... Red sugar... Pão de açúcar. Sim, sim. Pão de açúcar. Red sugar. Sim, sim, sim. Sim, pão de açúcar. Beautiful mar. Beats. Splendor. Você gostou das praias também? Beats, sim. Que bacana, que bacana, hein? Muito legal. Que legal. Eu gostei... As mulheres brasileiras são as mais bonitas. Eu, minha namorada brasileira, ensinaram um pouco de português pra se falar. É mesmo? Sim. E eu beijar quando encontrar a mulher brasileira lá... Brasil, sim. Eu acostumei... Três beijinhos na pepeca. Minha namorada ensinaram. Pera, 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 pera. A sua namorada falou que a pepeca ia ficar no rosto? Sim, pra ti. Sim. Tem que dar três beijinhos aonde? Na pepeca. Na pepeca. Dois lados, pepeca. Não, querido. Deixa eu te falar. Aí é bochecha. O nome disso aqui é bochecha. Oh, meu Deus. A sua namorada fez uma pegadinha com você. É típico de brasileiro, velho. Ela brincalhou muito comigo. Me levaram pra passear na rocinha. Olha. Ah, você foi na rocinha. Sim, sim. Olha aí. Curtiu o passeio? Oh, meu Deus. Ter muito, como dizer lá, foi legal. Muita filmagem de filmes, tiros. Tiros. Muita ação. Não era filmagem não, viu? É a vida real mesmo. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Eu queria falar com o Mickey. Oh, sim. Sim, sim. Sim, sim. Tchau. Tchau, 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 tchau. Desculpa, seu nome é... Meu nome é Estadeu. Ok, sorry, a minute, please. Ok, ok. Boa tarde, dar buchecha. Buchecha, buchecha. Oh, meu Deus. Eu vou falar pro Pekka, meu namorado. E eu beijar muito pro Pekka. Ok, sorry, a minute, please. Ok, ok. Vamos ver, vamos ver. Alô? Oi, quem fala? Olá, eu sou o Mickey. O Mickey! Ele é o maior vivo Mickey Mouse. Mickey Mouse. Pato Donald, Mickey Mouse. Mickey, que saudade de você. Há muito tempo que a gente não fala, né? É verdade. E aí, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Ah, ok. Você me ouve bem? É que eu ouço mais ou menos, né? Ah, entendi. Eu tô com um problema no ouvido esquerdo. Ai, tadinho. Uma criança me deu um tapa. Tem que ter paciência, viu? As crianças são danadas. Tem que ter bastante paciência, hein? Tem que ter bastante paciência. E você, tá bem? Tô muito bem. E eu queria saber por que você ficou tanto tempo sem falar com a gente? Ah, na verdade. Trabalhando muito. Eu tirei férias, né? Aham. É verdade. E o Mickey tem férias também. Isso. Tirei férias, viu? E a Minnie? Você, pra onde vocês foram? Fomos, é... Fomos pra Cancun. Aham. Aham. Verdade. Vamos conhecer os cenotes lá no México. Bem legal. É verdade. Entendi, entendi. E fomos também pra Itália. Pra Itália também? Olha. É verdade. Você é muito chique, hein? Bebei a Minnie pra andar de... É... Aquela... É... Ai, como é que é o nome? É... Aquele aqui do... No rio. É... Ai, meu Deus. Eu levei a... Gôndola, né? Isso. Gôndola. É verdade. Que romântico. É verdade. Eu dei um anel pra ela lá. Ah! Você finalmente pediu ela em casamento, Mickey. Não, é que eu também queria anel. É uma toca, né? Aham. É verdade. Pra quem tá ouvindo a Band FM? Agora que é... Apresenta... Olá! Eu sou o Mickey. Deixa eu falar. Ah, só um minuto. Eu preciso tirar fotos. Ok, ok, ok. Hello! Hey, Mickey. Ele tá trabalhando na Disney, gente. Oh? Yes. Olha lá. Smile. Ok. Thank you. Olha lá. Bom, se eu estiver atrapalhando, você me avisa, tá, Mickey? Muitas fotos. Muitas. Eu gosto de tirar fotos com os brasileiros. Ah, brasileiro é muito simpático, né? Muito simpático. Eles são alegres. Ah, é isso. Verdade. É isso. Ei, eu sou o Mickey. Você já falou. É verdade. Como todo mundo já ouviu, você já falou já. E como é que tá a vida, Mickey? Me fala aí, cara. Muito tempo, saudade de você, cara. Ah, eu tô tocando. Graças a Deus. É mesmo. Ah, ficou melhor. Tocando o quê? Oi? Tocando o quê? Oi, eu sou o Mickey. É verdade. Ah, e quem nunca, né? E quem nunca, né, Mickey? E quem nunca, né? E a... E a... E a... Eu tô tocando. E a... Às vezes a Minnie não tá lá, cara. Não, é verdade. É coisa de mulher, né? Entendi, entendi. Você quer ver a Minnie ficar chata quando ela tá de TBM. É mesmo? Olá, eu sou o Mickey. Você já falou. Todo mundo já ouviu. Você é o Mickey. Ah, só um minuto. Mais foto. Hello. Ok. Mickey. É verdade. Ei. Olá. Isso. Oi. Ok. Ok. Tchau. Pronto. Ô, Mickey, eu tô precisando de falar com o Pateta. O Pateta tá por aí, por acaso? É, claro. Só um minutinho. Enquanto isso, eu vou tirando fotos aqui, tá bom? Tá bom, tá bom, tá bom. Olá, eu sou o Mickey. Você já falou que é o Mickey. Aham. Só um minutinho. Ei, Pateta. Vem cá. É rádio. São Paulo, Band, Brasil. Vamos. Ô, Pateta, bom dia. Olá, bom dia. Como é que você tá aí, cara? Eu tô bem. E você? O Max já deve tá um galalau, né? Já deve tá grandão, Max. Ei, Max! Tá correndo aqui pela Disney. É mesmo. Ah, que legal. E você, tá bem? Tô bem. Ele arrumou namorada já, o Max, o teu filho? Ih, tá naquela fase de banheiro. Max! Demora muito no banheiro. Meu amigo, você dá aquela batidinha, sabe o que ele tá fazendo, né? Max! Max! Vai sair claro esse banho, hein, filhão? É, mas todo mundo já passou pra essa fase, não é? Todo mundo, todo mundo. Não der, é preciso reconhecer, né, o Pateta? É verdade. Muito bem. Mas... Tá bem, tá fazendo faculdade. Ah, que legal. Ele escolheu fazer faculdade do quê? Tô com sua luz. Ele tá fazendo faculdade do quê? Culinária. De culinária. É, é verdade. Muito bacana, Malquês. E turismo. E tur... Marque! Que ele seja um chefe de cozinha excelente, viu, Pateta? E ele fica dando em cima das menininhas. Ah, esse moleque tá numa fase também. Tá danado. Eu vou te falar, hein. Olha, muitos hormônios, né? É. Deixa eu falar, o Pato Nonde tá por aí, por acaso, não? Claro! Eu preciso cuidar desse soluço. Tchau! Tchau, Pateta! Oi, 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 o Pato Nonde? Só pode ser ele, né? O... Você... Você o quê? Você é? Você é o quê? Eu não tô entendendo. Vai, pô! É que eu não consigo entender o que você fala, pô! Ô, o Pato Nonde, e a tua vida? Como é que tá a tua vida? Que situação, hein? Que louco! Ele tá nervoso, ele tá nervoso! E que... Ei, a gente tá ao vivo na rádio, hein? Essa aí eu entendi. É... Conta uma piada pra gente, ô, Pato Nonde, só pra encerrar aqui. Tá aí, tá aí, ô, o Pato Nonde... Eu não diria... Muito obrigado! Ah, vai tomar banho! Olá! Ô, Mickey, quero agradecer a sua participação aqui. Olá, eu sou o Mickey. Manda um beijo pra Evelyn. Ô, Evelyn! É... Quem tá pedindo aqui é o nosso ouvinte Fabiano, viu? Olha, o Fabiano! São ouvintes, é? Isso! A gente tava vivo na rádio, é isso. Que legal! Tá bom, Mickey? E tem audiência? Tem, tem. Primeiro lugar no Ibope. Bastante gente pra ouvir? Bastante gente, bastante gente. Ah, sabe que eu tenho que ser no gutor, né? O pessoal pediu pra chamar o exorcista aqui pro Pato Nonde. Não é, o Pato Nonde é assim mesmo. Às vezes um pouco estressado, né? É, imagino que sim, imagino que sim. Olá, eu sou o Mickey. Você já falou, Mickey! O nosso tempo acabou aqui, um abraço pra você, obrigado, hein? Grande abraço pra todos. Ó, e se vocês quiserem vir pra Disney... Opa! Tão lascado, porque o dólar tá caro demais. Tá, tá muito lascado. Ô, Mickey, um abraço pra você, tchau! Quero café! Quero café! Quero café! Ai, meu Deus do céu! Quero café! Quero café! Só tem maluco aqui, cara! Quero café! Quero café! Ô, meu Deus! Isso aqui, ó! Pato Nonde. Pato Nonde chama bravo! Porcaria! Isso aqui, ó! Porcaria! Que não! Que não! Desculpa! Hora do nosso cafezinho de tchau! Tchau, tchau! Por um instante eu achei que meu rádio tava fora de sintonia. Valeu, valeu, obrigado. Ai, que legal, cara. Um abraço pra você, Edmilson, tamo junto, meu querido, tudo de bom! Tudo de bom! Esse cinco da manhã já tá de pé, esse cinco da manhã já tá de pé, eu! Vem tomar café! Vem! Vem tomar café! Cafézinho expresso aqui, pode pedir. Oi, bom dia! Olá, Tadeu! Aqui é o Mickey no Morro Doce! Manda um cafezinho pro Alisson no Fute de Quinta! Olá! Eu sou o Mickey! Já falou, cara! Um abraço pra você, tudo de bom! Tudo de bom! Bom dia, Tadeu! Eu sou a Socorrinho, Tadeu! Quero um cafezinho pra Socorrinho, Tadeu! Socorrinho! Todo dia eu escuto vocês! Beijo, beijo! Beijo! Socorro, um cafezinho pra você! Obrigado pela audiência, viu? Sua fofa! Oi, bom dia! Fala, Tadeu! Fala! Fala, Vinheta! Fala, Pidão! Oi, falo! Bom dia! Manda um cafezinho aqui pra mim, Rafael! Manda um abraço pro Mickey aí! Valeu, Rafa! Tamo junto! Vou mandar esse abraço pro Mickey lá, depois a gente liga de novo pra ele! Um abraço pra você, tudo de bom! Tudo de bom! Fala, Tadeu! Vinheta, Pidão, você aqui que você tá falando? Oi! O Xande de Floripa, motorista carreteiro! O Xande! Manda um cafezinho pra mim, cara! Eu tô a noite toda rodando, subindo pra Chapecó! Ah, que legal! Abraço! Cafezinho pra você, meu querido! Cafezinho pra todo mundo! Obrigado, meu Deus! Todo mundo mandando beijo pro Mickey! A Dan tá ligada! Um beijo pro Mickey e outro pra nós! Obrigado, viu, gente? Japão tá ligado também, viu, Tadeu? É, deixa eu ver aqui, ó! Arigatou, arigatou! Deixa eu ver aqui, cadê? Aí sumiu! Caramba, velho! E vocês, aqui, ó! Ó, me vê, vocês são ridículos! O Japão chora de rir com vocês! É o moreno do Japão! Vocês alegram nossos dias, pois estamos longe da nossa terra e de familiares! Ah! Aí vocês fazem o nosso dia mais feliz! Obrigado de coração! É o Márcio Nebo! Boa, Márcio! Japão! Obrigado, viu, cara? Tudo de bom pra você! Ó, programinha maluco aqui, você pode ouvir a hora que você quiser no Spotify, com imagens no YouTube, Bande FM, procura lá e nas nossas redes sociais, arroba soltadeu e arroba emersonfrancaoficial! Hora do rompo, vem aí a mais alegria, bom humor, na manhã campeã da Bande! Eba! Bande, bom dia!